Pedro, antes de terminar, tem histórias que a vida conta? Tem, eu... hoje foi um negócio de mania? Ah, é. Eu tenho mania de ser surpreendente, entendeu? Eu nunca vou esquecer, dia 5 de junho, 1991, eu e Dona Cleide, completando 15 anos de casamento. Que bonito, hein? Tava aqui na rádio, falei, Cleide, se arruma aí que eu vou te levar pra um restaurante maravilhoso, pra gente comemorar os 15 anos. Se arruma legal. Passei a noite, peguei ela e levei ela no bairro de Pinheiros. Tá certo. Numa parcelaria. Você não fez isso. Peraí, fiz. Sentei lá na mesa. O que você vai querer, bem? Não abri a boca e começou a sair lágrima dos olhos dela. Ah, tadinha. Eu falei, por favor, dois de queijo e dois de carne e dois... Que sacanagem. E dois caldo de cana. Cadê, ó? Ela começou a chorar mesmo e não comeu nada. Eu falei, manda em lugar que ela vai comer em casa. Que foi esse o presente de 15 anos? Calma, calma. Aí cheguei em casa. Nossa, ela não parava de chorar. Meu Deus. Aí eu falei, você me conhece, você sabe que eu sou brincalhão. Esse não era o presente. A surpresa está aqui. Aí, duas passagens de primeira classe para Paris, que era a cidade que ela mais queria conhecer. Aí ficou bonito na vida, hein? Dois dias depois viajamos para Paris. Aí, seu Pedro, você é muito romântico e só não admite isso, viu? Aí eu chorei quando veio a conta. Que bonito! Hora! Hora do rol!